Esse é o Didi Luan, o mágico dos bailes, respeita o mágico caralho Olha que foda mais louca, elas são trepadeira, nem acabam mais segundo ela Já que é da Ate, cirana e ciclima envolvente, as novinha da baixada É maior Vodão, as novinha da zona sul, é maior Vodão, as novinha da zona norte É maior Vodão, as novinha da zona oeste, é maior Vodão, as novinha lá da leste É maior Vodão, é maior Vodão, é maior Vodão Ela olha pra cara do DJ Vai corra betonos Vai corra betonos Vodão, voda, vammão, vossa Amém.